Pessoal, a gente chegou aqui na cidade de Areia, que é muito conhecida aqui pelo Caminhos do Frio. É uma coisa de turismo que o pessoal faz, né? Pra atrair os turistas, porque é a cidade mais fria. E realmente muita chuva aqui na cidade de Areia. Aqui a gente já percebe a maior característica da cidade, que são as casinhas... Em 300 metros. Aqui a gente já percebe, pessoal, uma das maiores características da cidade, que são as casinhas coloridas. Não sei se dá pra vocês verem. Porque tá com muita chuva. Essas casinhas coloridas é um marco daqui de Areia. Cidade muito conhecida aqui na Paraíba. Colégio Inês Soares. Que vai de pizzaria. Isso aqui na época de São João é lotado. E esses caminhos do frio também, né? Que o pessoal faz aqui em João Pessoa. São justamente essas cidades mais frias, né? Areia, bananeiras. A gente já vê ali a Igreja do Rosário. E essa traça aqui ao fundo. Ó, tem um obelisco aqui. A Catedral Principal. E aqui as ruazinhas, como eu falei. E aqui as ruazinhas, como eu falei. Olha o teatro. Esse é um dos mais antigos teatros da Paraíba. Se eu não me engano, é o mais antigo. E aqui a Praça Doutor Cunha Lima. É a principal pracinha da cidade. Como é que vai ser a chuva aí? Ali tem negócio de veterinária. Aqui as placas, ó. A gente tá próximo à Esperança. E Remijo. Que é uma outra cidade. O nome é esse mesmo. Remijo. Quem de fora aí tá se perguntando, né? O cemitério aqui é bem conhecido. Porque ele fica bem no meio da cidade, ó. Pedro Américo, inclusive. Potente engenho da pintura. Primeiro de seus centenários. Pessoal, aqui em areia, de onde a gente tá aqui, a gente tem a vista, né? Da serra. Vê até as nuvens, né? É uma vista belíssima. É um prédio aqui que eu descobri. Eu não sei se é algum ponto de táxi ou de... De algum transporte público. Parou aqui um pouquinho de chover, pessoal. E aí eu tô mostrando pra vocês ali, ó. Magazine em bodas, farmácia. Farmaria. Farmácia com a ave maria. A cidade de areia. E onde eu tava, ó. Tem até a réplica da catedral daqui. Ó, a característica maior é justamente as casinhas coloridas. Tá vendo? Tudo aqui remete ao colorido. A natural do brejo, produto da cana. Tá vendo? E aqui a praça Pedro América. Aqui tem um caso, a Fundação Pedro América, alguma coisa assim. Que você também pode visitar. E olha ali, ó. Restaurantezinhos. Tudo bem coloridinho. A cidade toda, na verdade. Aqui o espaço cultural, ó. Aqui, pessoal, era uma senzala. Ficavam os escravos. Tudo aqui tem padaria e restaurantes turísticos, né? Então, pra quem for visitar João Pessoa, quiser ir pra Campina Grande, pra essas regiões, coloque a areia, ó. A pousada. Pousada Luiz Soares. Porque aqui você vai encontrar um pouquinho de tudo. Pessoal, é o seguinte. Como eu não uso guia turístico, eu não sei se essa catedral é a principal. Eu me lembro que eu passei por uma outra ali. Mas tem a Catedral do Rosário aqui. É uma das principais, né? Porque pelo menos ela é mais imponente. Porque ela fica na praça principal, onde tem o coreto, né? As pessoas no interior, geralmente, ficam. E tem ônibus turístico aqui, tá vendo? Trazendo os turistas. E aqui tem as coisas, viu, pessoal? Cafeteria. Restaurante ali, acabamos de passar. Tudo bem coloridinho. Tudo bem coloridinho. Ó, pessoal. Como eu tinha falado, aqui é a Casa Pedro Américo. Certo? Tem o acervo. Da história dele. Ali é mais um ponto turístico aqui do... Da cidade de Areia. Certo? Casa Pedro Américo. Aqui é o espaço da arte, pessoal. Aqui, em Areia. Reparem que tá feio, né? Tem degustações aqui, ó. O pessoal fica degustando. Aí, aqui... Produtos de todos os tipos, ó. Exposições. E ali atrás, ó que lindo, ó. Eita, não vai tirar uma foto, não? Pessoal. Pessoal, essa daqui é a outra igreja que eu filmei. Tava... Uma chuva arada. Essa escola técnica aqui, municipal... Por exemplo... É bem antiga também. Vamos pra casa, vamos pra casa. Vamos pra casa. Vamos pra casa. E aqui tem um robeiro lisco. E é essa igreja aqui. Agora, qual é qual? Eu sei que um é do Rosário. E aquela outra é a outra. E aqui, pessoal, pra fechar com chave de ouro, o teatro mais antigo da Paraíba. Que é o Teatro Minerva. Fica aqui na cidade de Areia. 1.859. E tá conservado, viu? Não é aquele teatro velho. Aquele prédio velho que você vê que tá tudo acabado, não. Aqui é o centrinho, né? Tem as lojas. E ali a central de distribuição da Secretaria da Educação.